Música Gente linda, tudo bem com vocês? Meu nome é Aline do canal Criando Arte com Aline aqui no Youtube e também do grupo Criando Arte com Aline lá no Facebook Eu sou professora de costura criativa, sou pedagoga, técnica informática Mãe de três filhos e maravilhada pela arte de costurar E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aqui Ativa os sininhos das notificações porque sempre tem muita aula linda O nosso conteúdo é semanal, feito com muito carinho para todas vocês Então, hoje nós vamos aprender uma carteira simples, fácil, super rápida de fazer Muito rapidinha de fazer e que tem um efeito visual lindo, lindo Olha só isso daqui, gente Ela é feita no material sintético chamado Shine Que tem um brilho incrível Olha só isso daqui, que coisa linda Olha Então, ela é feita em Shine Eu coloquei um fechinho de tourniquete Que eu apanhei um pouco para colocar Porque eu não sabia colocar Aprendi, mostro para vocês como é que é E deixa eu abrir ela aqui para vocês verem Ela é linda por dentro Olha só que coisa mais fofa Cheia de bolsos Com um negocinho para pendurar a chave ainda Um mosquetãozinho para pendurar a chave Ou seja, uma carteira super rápida Fácil de fazer Fácil de vender E que fica linda O Shine, o fecho e o plástico que eu utilizo aqui dentro Que é um plástico vinil translúcido Todas as ferragens eu comprei lá na lojinha da Jo Nossa parceira aqui do canal Então, se você tiver interesse, procura por ela Porque ela tem outras cores, inclusive Tem esse fechinho daqui em prata Gente, é tudo maravilhoso, tá? Então, vou parar de enrolação E vamos à última aula Em homenagem ao Dia das Mães Um beijo no coração de cada uma de vocês E fiquem com Deus Agora vamos à aula Oi gente linda Muito bom poder estar de volta com vocês Aqui hoje E vamos a uma aula especialíssima Hoje é a última aula da série Dia das Mães Mas que é uma aula que você pode utilizar Durante todo o ano Nós vamos fazer uma carteira em Shine Que é esse material maravilhoso Olha que coisa mais linda Que você encontra lá na lojinha da Jo Tá? Não vamos utilizar manta Porque é uma carteira que já vai ficar estruturada Vai ficar linda, perfeita E vocês vão ver que espetáculo que vai ficar isso daqui Eu vou deixar todas as medidas Todas as descrições Tudo direitinho Lá no grupo Criando Arte com a Linha no Facebook Ok? Pra aba Vocês vão precisar De dois retângulos De treze por nove centímetros Se você for utilizar PVC Também não precisa de estruturador Se você for utilizar tecido, tricoline Aí você precisa incluir A manta R1 Em quase todas as medidas que eu vou passar Tá bom? Então A aba Treze por nove Pro bolsinho de zíper Você vai precisar de dois retângulos De dez centímetros por vinte e três centímetros E o zíper correspondente Pra esse mesmo bolso Você vai precisar de um retângulo De quatorze de altura Por vinte e três centímetros De largura Pro bolso interno Eu cortei no shine Porque eu queria um brilho dentro da carteira Pra não inventar Doze centímetros de altura Por vinte e três de largura No shine E no tecidinho de forro Do meu bolso Pro bolso de celular Eu cortei no vinil translúcido Mas você pode utilizar O plástico cristal Que você tiver em casa Eu cortei com dez centímetros de altura Vinte e três de largura E vou aplicar um viézinho aqui De gorgurão De fitinha de gorgurão Que foi o que eu achei que ficaria Mais bonito Com a estampa que eu tenho do meu shine Com a cor do meu shine Vou fazer um detalhezinho Pra colocar chave Dentro da carteira Então pra isso eu vou cortar No gorgurão mesmo Uma tira de Oito centímetros E já vou passar aqui No meu mosquetão Tá bom? Pra base dele Eu tenho dois retângulos Um do shine E um do forro Com vinte e três De largura Por vinte e seis De altura Vinte e três de largura Por vinte e seis de altura Ok? Depois de todas Essas medidas Que vão estar lá Na descrição do vídeo No grupo Criando Arte com Aline Tem a parte de Ferragem Que eu vou utilizar Como o zíper Que eu tô usando Aqui é um zíper Número três Que é o zíper fino Eu já tinha comprado Ele pronto Então não preciso de cursor Caso você utilize Outro zíper Número três Número cinco Mas que não seja O zíper já pronto Você vai precisar de cursor E nessa carteira Eu vou utilizar Um fecho Diferenciado Que é um fecho Chamado de Torniquete É a primeira vez Que eu estou trabalhando Com esse fecho E tenho certeza Que vocês vão Amar Do jeito que eu amei Clipes Pra poder segurar Pode ser esse lindo Maravilhoso Que você encontra Lá na lojinha Tá, Jô? Ou pode ser esse De papelaria também Que eu também utilizo Ok? Linha Na cor mais próxima Do seu trabalho E sua etiquetinha Caso você tenha Uma etiquetinha O fecho de Torniquete Ele exige também Uma chave Philips Pequena Fininha No tamanho Do parafuso Que vem Junto com o Torniquete Ok? Então vamos começar A montagem Da nossa carteira Pra ir pra costura Eu já vou começar Logo pela aba Vocês podem perceber Que eu peguei Uma das partes Dela E dei uma Arredondada Nos cantos Porque eu quero Que a minha aba Seja arredondada Já que minha carteira Vai ser toda Quadradinha Tá bom? Vou passar Uma costura reta Aqui em volta Dela toda E já vou Aproveitar E passar a costura Aqui nesse Viézinho No meu plástico Tá? É um viés De gorgurão É uma fita De gorgurão Na verdade Porque eu não encontrei Nenhum viés Na cor Que eu queria Realmente Então eu comprei Uma fita De gorgurão Como essa fita De gorgurão É fina Eu só vou passar Uma costurazinha Decorativa Aqui nas bordinhas Para ela prender Bem no meu plástico Cristal E aí a gente Volta para Desvirar Esta aba E já colocar A primeira parte Do fecho Torniquete Viézinho Já pregado Aqui no plástico Gente Esse plástico Vinil translúcido Você também Encontra Lá na lojinha Da Jô Ele é ótimo Ele não gruda Na máquina Tá? Então você não Precisa Nenhum Calcador especial Para poder Fazer Trabalhar Com esse plástico Daquele Desliza Que é uma maravilha Eu conhecia Ele como Plástico Cheiroso E aqui Já passei Já A minha costurinha Reta Aqui em volta Agora eu vou fazer Aquele famoso Picote Para eu poder Desvirar Essa peça A gente vai Desvirá-la Com muita calma Com muito cuidado Porque o Shine Ele é bem resistente A outra coisa Eu não falei Para vocês Mas eu estou Utilizando Minha máquina Comum Doméstica Tá? Não uso Máquina industrial Não tem Máquina industrial Então para vocês Saberem que é Totalmente Possível Trabalhar Com esse Material Numa máquina Doméstica Aqui eu já Fiz o meu Picote Se você não Tem essa Tesoura Maravidosa De picote Não tem Problema É só você Fazer os Picotezinhos Em volta Dele Com a Tesoura Comum Tá? E vou Desvirar Essa pecinha Daqui Se você Tiver Um secador De cabelo Minha amiga Usa um Secador De cabelo Que é muito Mais fácil Do que fazer Isso daqui Que eu tô Fazendo Tá? Agora se você Não tem O secador De cabelo Porque Desculpa Se o secador De cabelo Ele deixa Ele mais Maleável Você vai Na calma Na paciência Que você Consegue Também Tá? Só não Se desesperar Que vai Já Já foi Inclusive Eu tava Na dúvida Se eu Ia fazer Essa carteira Com viés Em volta Dela Toda Por conta De ele ser Um material Mais durinho Pra desvirar Mas Como eu falei Pra vocês Eu só Encontrei Nessa cor Na cor Que eu Queria Essa fita De gorburão Então Eu não vou Fazer O viés De uma carteira Como essa Com a fitinha De gorburão Mas se você Quiser Fazer Pode fazer Fique à vontade Tá? Olha aqui Que graça Ficou perfeito Né? Então Agora Que eu Já desvirei A minha Arma Eu vou Colocar O meu Fecho Já de Torniquete Aqui Aqui O fechinho Que vai É O vazado A minha Aba Vai ficar Aqui embaixo Da minha carteira Ela vai Encaixar Assim Então Eu preciso Que o meu Coraçãozinho Fique Nesta Posição Tá? Aí O que Que eu Vou Fazer Vou Encontrar O meio Aqui Direitinho Gente Eu pesquisei Muito Como eu falei Para vocês É a primeira Vez Que eu Trabalho Com este Tipo De material Com este Tipo De fecho E eu Estou achando Tudo O máximo Deixa eu Pesquisei Você 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 pode Marcar Com Uma caneta Pode Marcar Com Com Lápis Com Que marcar Aqui Você pode Fazer Tá? Minha caneta Para variar Não funciona Então Vou marcar Com o lápis Aqui Deixa eu ver Se ficou bem Marcadinho Olha só Gente Deixa eu explicar Melhor Para vocês Essa questão Do fecho De torniquete Tá? Ele vem Com várias Pecinhas Eu fiquei Meio perdida Com isso Então Vou mostrar Para vocês Ele vem Com essa parte Daqui Da frente A chapinha Que encaixa Nele Atrás O fecho Propriamente Dito Que é onde Você gira Aqui Para fechar Tá vendo? Uma parte Encaixa Na outra Vem Com uma chapinha De proteção Para essa parte Daqui Como se fosse Um botão De imã E vem Com dois Parafusinhos Bem Pequenininhos Com cabeça Philips Tá? Quando você For riscar A parte Que fecha Ou seja A aba Da sua bolsa Da sua carteira Seja lá o que for É onde você Vai fazer Este furo Este buraco Este furo Ele é marcado Por esta chapa De trás E não da frente Tá? Eu estava tentando Fazer pelo da frente Não é Aí você faz O risco Pela chapa De trás Corta De preferência Com uma tesoura De bico Fino Com um estilete Tanto faz E aí sim Você vem aqui Olha Encaixa Ele fica direitinho Encaixa aqui Até aproximei a câmera Para vocês poderem ver melhor Tá vendo? Encaixa aqui Encaixa Posiciona Encaixa Não Você posiciona Essa chapinha Aqui Atrás Depois de posicionar Essa chapinha Você tem que Parafusar Aqueles dois Parafusinhos Pequeninhos Eu achei Mais fácil Para mim Fazer um furo Com este furador De tecido Aqui Tá? Mas você também Pode Tentar parafusar Ele direto Sem problema Aqui para mim Fica mais fácil Já encontrar Onde realmente É a posição Do parafuso Aí aqui eu venho Posiciono O meu parafusinho E enrosco Fica lindo É uma coisa que dá Uma valorização Enorme Para o nosso trabalho De artesã E assim Não é uma coisa Tão absurda De se colocar Não é tão difícil Eu acredito Que com prática Com prática Tudo melhora E aí E aí E aí Se você puder ter a ajuda de alguém para segurar para você enquanto você parafusa, é o ideal, tá, gente? Meninas, vamos lá. Depois de apanhar um bocado dele, o que eu descobri aqui? Que para esse parafusinho vazar legal do outro lado, não adianta isso, não adianta isso. Você simplesmente vai marcar onde vão esses parafusos e vai utilizar a própria chave de fenda para poder vazar para o outro lado. Depois disso, entra que é uma facilidade, tá? Então, aqui, finalmente, eu tenho... Deixa eu até arrumar minha bagunça. Eu tenho o meu fechinho de torniquete já na aba e já tenho o meu bolsinho de celular prontos. O que eu vou fazer agora? Agora, eu vou para o meu bolso que vai atrás do bolso de celular, que é este daqui, no tamanho de 12 por 23. Eu cortei também um tecidinho de forro nele. Vou fazer uma costura reta aqui, virar e rebater. Aí, eu já vou aproveitar, que eu vou para a máquina, e vou costurar esse bolsinho aqui no zíper. Como que eu vou fazer? Eu vou pegar a lateral do meu zíper. Se você for utilizar tecidinhos de cores diferentes, a cremalheira, que é esse meiozinho aqui do zíper, tem que estar virada para a parte da frente. Como eu estou utilizando os dois tecidinhos da mesma cor, não tem tanta importância, tá? Então, aqui, olha, a frente do tecido, cremalheira de frente para o tecido, e a outra parte de frente para a frente. O forro, frente com frente, e o zíper no meio. Vou alfinetar, porque aqui não tem problema eu alfinetar, isso é tecido, tá? E já vou passar uma costura aqui, e vou rebater. Porque essa carteira parece difícil, mas ela não é. O que tem mais de diferente nela, realmente, é o fecho. Que é um fecho de torniquete, mas, gente, que valoriza muito, muito, muito a peça, tá? Então, vou passar a costura reta aqui, para virar e rebater, e a costurinha reta aqui, para virar e rebater. E, meninas, como eu acho que ainda não fiz uma filmagem exatamente sobre zíper, eu resolvi filmar aqui, na máquina, eu colocando zíper. Eu não estou com calcador de zíper, vocês estão vendo? Eu estou com calcador comum. Eu vou jogar a minha agulha para o lado. A minha máquina tem essa opção de jogar para o lado. Então, olha, a minha cremalheira está de cabeça para baixo, aqui está virada para baixo. Eu joguei a agulha o mais próximo possível da minha cremalheira. E estou encostando ela aqui, olha, na borda do meu pezinho. Eu posso jogar a agulha de volta para o centro, ou a agulha para lá. E aí, eu faço aqui a minha costura o mais próximo possível da cremalheira. Vou mostrar aqui para vocês como que fica bonitinho. Olha só, está bem próximo do meu zíper. O que o tecidinho é claro, deixa eu ver se eu consigo ajustar o foco aqui. Está bem próximo do meu zíper. Viu como ficou bonitinho? Agora, eu vou rebater essa costura daqui, normal, com a agulha na posição central. Eu quis mostrar para vocês, por quê? Porque nem todo mundo tem calcador de zíper. Eu tenho calcador de zíper, mas como eu trabalho muito, nem sempre dá tempo de eu ficar trocando. Então, jogar a agulha para o lado, dá o mesmo efeito, ou um efeito muito próximo, quando você não está fazendo roupa, né? Na roupa, isso faz uma diferença enorme. E agora, o que eu vou fazer? Vou pegar aquele meu tecidinho maior, de 14 centímetros, e vou colocar aqui. Vou bater a mesma coisa, a costurinha aqui, tá? Virar ele, e mostro para vocês o que que a gente vai fazer. Aqui, esse outro bolso já está pronto, olha. Já costurei, estão vendo? Já rebati a costurinha. Então, esse daqui já está pronto. A montagem dele é isso daqui, olha. O bolso do celular, na frente deste bolso, ele fica parecendo só essa bordinha brilhante. Olha só que charme. Deixa eu colocar esse outro tecido aqui. Meus amores, rebati aqui. Eu esqueci de falar com vocês, mas o ideal é que este tecido daqui seja um tecido liso, ou fio tinto. Fio tinto é um tecido que tem estampa dos dois lados. Ele é a mesma coisa dos dois lados, tá? Por quê? Preguei aqui esse zíper. Agora, eu vou virar aqui, olha. Por que que eu coloquei ele um pouco maior do que o tecido de baixo? Pra ele ficar com esta bordinha bonitinha aqui, ó. Olha só que graça que ficou. E agora, eu vou rebater uma costurinha que pode ser decorativa ou reta. Como eu estou fazendo tudo com costura reta, eu vou fazer aqui também com costura reta. Gente, depois disso daqui, agora é só montar a nossa carteira, tá? Então, eu vou fazer a costura reta e volto pra mostrar pra vocês exatamente como nós vamos montar a nossa carteira. Tá aqui, olha, meu bolsinho. Olha que bonitinho que ficou. Rebatidinho o zíper. E agora, nós vamos montar. Como eu falei pra vocês, eu resolvi não colocar viés nessa peça pelo shiny. Porque esse shiny, realmente, ele não perde viés, né? Ele é lindo demais. Agora, se você for fazer essa peça no tricoline, com manta e tudo mais, põe um viés que vai ficar lindo. De repente, se vocês quiserem, eu até faço outra carteira dessa no tricoline. Vou ter um prazer enorme em fazer outra no tricoline pra gente fazer com viés, tá? Como essa eu tô fazendo no shiny, eu vou agora montar aqui na minha base. Primeira coisa, eu preciso saber onde está o meu meio. Então, eu vou dobrar no sentido do comprimento e vou descobrir aqui onde está o meu meio. Pra eu poder me guiar. Da melhor forma, tá? Então, pronto. Aqui está o meu meio. Marquei meu meio aqui. E meu meio aqui. E vou posicionar agora os meus bolsos. Este, eu vou ter ele aqui em cima. Gente, se der diferença de tamanho, não se preocupe. Agora, é hora da gente refilar tudo antes de fechar, tá? Então, aqui, olha, tem uma diferençazinha de tamanho. Eu vou acertar aqui. Eu posicionei este meu bolso 2 centímetros acima do meu meio, tá? E esse meio que eu estou falando é o meio onde a gente marcou 26 centímetros de comprimento, ok? Então, aqui, tem 2 centímetros acima do meu meio. Posicionei este bolso lindo aqui e vou alfinetar. Pra ele não sair do lugar. Gente, eu sou enjoada com esse negócio de centímetros, tá? Porque a pior coisa que tem é você fechar um trabalho e você ver que o bolso ficou torto. A vontade que você tem de desmanchar tudo, mas nem sempre você tem o tempo pra desmanchar tudo. Então, alfinetei aqui meu bolso. Vou pegar aquela minha fitinha, lembra? Que tá com o mosquetão. E vou posicionar ela exatamente no meio. Gente, eu adoraria gravá-los pra vocês de manhã. Pra ter uma luminosidade melhor. Mas, por enquanto, eu não tô conseguindo gravar de manhã. Porque de manhã eu tô aproveitando pra fazer edição de vídeo. Fazer as encomendas que eu também tenho, tá? Mas, se Deus quiser, logo, logo eu volto a gravar de manhã pra vocês, tá bom? Então, posicionei aqui meu mosquetão no meio da carteira. Agora, eu vou vir aqui. E vou... Posicionar os meus dois bolsos. Chiquérrimos. Ele fica aqui, é exatamente... Vamos ver, vamos ver. Três centímetros do meio. Deixa eu ver aqui. Como eu coloquei meu mosquetão ali, não tô vendo onde é que tá o meu meio. Não, dois centímetros e meio. Isso mesmo, é isso mesmo. Dois centímetros e meio. Deixa eu conferir a bordinha, tá certinho. Olha só que coisa mais linda, gente, que fica. E... O meu bolso aqui. Que aí, estes, eu não posso... Alfinetar. Então, eu vou pegar o clipezinho lindo. E coloco aqui dos ladinhos. Pra ficar bem preso. O que que a gente vai fazer com isso agora? Vamos passar uma costurinha de segurança. Mesmo que você esteja fazendo em tricoline. Que você esteja fazendo com... Com viés. Nestes casos, onde tem muitos bolsos, muitas divisões. Onde seu trabalho pode ficar torto e comprometer tudo. Faz a costurinha de segurança. Ó, tô confirmando aqui pra ver se tá na altura certinha mesmo os bolsos. Faz a costurinha de segurança. Pra garantir que vai ficar tudo perfeito, tá? O que seria uma costurinha de segurança? É você fazer uma costura de zigue-zague em volta da sua peça toda. Ou, se você não tem uma máquina com zigue-zague... Eu peguei uma luna, esses dias, que ela só tem uma máquina reta. Então, faz uma costurinha reta bem próxima à borda, em volta dele todo. Ah, esquecemos a nossa aba. E esta aba daqui, assim. Ela tem que estar exatamente no meio. Como aqui eu tenho 23 centímetros... O meio vai ser no 13. No... Ih, gente, olha. Como aqui eu tenho 23 centímetros... 23... Isso mesmo. Meu meio é em 11... 11,5, né? Então, 10, 11, 11,5 aqui. A abinha vai ficar... Aqui, posicionada. Essa aba é assim mesmo, olha. Parte dos parafusinhos viradas pra cima. Porque quando a gente for desvirar, ele vai virar pro outro lado, tá? Então, vou fazer essa costurinha de segurança... Aqui em volta dele todinho. Amores, quase terminando nossa bolsinha. Nossa carteira. Fiz a costurinha de segurança em volta dela toda, tá? O coraçãozinho é pra cima, tá bom? Agora, eu venho com a parte do shiny. Que seria a minha parte de fora. Se você quiser fazer entre colinha, aproveita e faz um quilte reto, um quilte livre nessa parte que vai ficar linda. E vou pregar tudinho... Pra eu passar a costura em volta. Como aqui em cima eu tenho meu fecho, e eu ainda preciso colocar a outra parte do meu fechinho de coração... O que que eu vou fazer agora? Eu vou passar a costura reta em volta dela toda. Ah, sim, uma dica, gente. Eu geralmente, quando eu trabalho com sintético, eu dou uma leve arredondada nas bordas na hora que eu vou passar a costura, tá? Porque pra mim fica muito mais fácil de trabalhar com ele mais arredondadinho, na hora de desvirar, né, no caso. Mas se você quiser, pode deixar retinho também. E vou deixar uma abertura agora aqui embaixo que caiba a minha mão. Aqui é uma abertura de 12 centímetros, mais ou menos, 11 centímetros e meio, tá? Eu estou deixando a abertura no lado contrário aonde está a minha abinha, tá? Então, vou fazer uma costura reta aqui, em volta dele todinho. Minha etiqueta. Já ia ficando de fora de novo. Já falei pra vocês, né, que voltei meio quando eu vou dar aula pra vocês. Eu sempre esqueço de colocar a minha etiquetinha. Vou colocar aqui. Vou passar essa costura reta. E deixar esse espacinho aqui de 11 centímetros e meio pra poder desvirar. Então, meus amores, tá aqui. Passei a costurinha reta em volta dele todo. Aqui o que eu falei pra vocês, olha, eu dou uma leve arredondada na costura. Isso daqui eu já faço de olho, já. Pra você fazer essa costura redondinha, assim, sem errar, vai ponto por ponto. Passa bem devagar, sem pressa, tá? Que você consegue também. Vou pegar minha tesourinha de picote e vou picotar em volta da carteira toda. Pra facilitar na hora de eu rebater. Na hora de eu rebater a costura, tá? Só não vou picotar lá embaixo, onde eu vou fazer meu arremate depois. Então, tá vendo? Essa parte eu tenho shine, plástico, tecido, shine de novo, tecido de novo. Então, se eu não picotar isso daqui, vai ficar muito grosso. Aqui onde tá a aba, eu não vou picotar. Por uma questão de segurança. Eu prefiro que tenha na parte interna da minha carteira um pedacinho maior da aba. Gente, isso funciona mesmo, tá? Você deixar um pouquinho da aba pra dentro, assim, faz com que a carteira fique mais segura. As chances dessa aba se soltar são muito menores do que você deixar só aquela costurinha ali na beiradinha, tá? Então, sempre que eu faço uma carteira com aba, clutch, eu sempre deixo na beiradinha. Agora, é aquele parto, né? Desvirar. Se você fizer com viés, sem problema. Eu já falei pra vocês, eu não fiz com viés, porque eu fiquei com dor de colocar um viés nesse shine. Vou agilizar esse processo aqui pra vocês, vou desvirar. Como eu falei, não tenho secador de cabelo. E já mostro pra vocês ela toda desvirada, tá bom? Desvirada. Olha. Tá desviradinha. Aqui, gente, vocês podem passar um ferro de leve, não muito quente, só na parte de tecido, tá? Só pra ajeitar isso daqui que a gente bagunçou. Olha aqui minha abertura, olha. Como eu não picotei, não cortei o excesso dela, é fácil, fácil eu dobrar aqui pra dentro. Olha, nem parece que tem uma abertura aqui. Pra eu fazer minha costura de arremate, que eu vou fazer em volta dela todinha, tá? Mas antes de eu arrematar e fechar ali a aberturinha, eu tenho que colocar a outra parte do meu fecho, do tourniquete. Pra isso, o que eu vou fazer? Eu vou fechar a minha carteira. E vou marcar aqui aonde vai meu fecho. Gente, olha só que coisa mais linda que tá isso. Não tá linda? É muito brilho. Você já imaginou você ir num casamento, numa festa, na balada, num restaurante, sabe? Aquele restaurante. Dia dos namorados, gente. Dia dos namorados tá chegando aí. Olha que presente lindo de dia dos namorados. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar outra parte do meu tourniquete aqui. E vou marcar aqui no meu shine. Vamos ver se vai marcar bem. Marcou. E aí, vou vir aqui com o meu desmanchador de casa. Vou abrir aqui aonde ele marcou. Deixa eu só confirmar aqui de novo. Gente, vocês não vão conseguir ver. Porque o shine é muito brilhoso. Mas eu tô enxergando aqui onde ele marcou, tá? E aí, eu solto ele aqui. Ele parece um botão de imã. Essa parte daqui, gente, ó. Nem parece aquela outra que eu apanhei tanto. Aqui, viu? De primeira. E aí, eu pego aquela plaquetinha que ele tem atrás. Olha, eu tô com a mão aqui por dentro, tá, gente? Porque senão você corta o seu forrinho. A plaquetinha. Gente, outra coisa. Eu tô usando esse tourniquete porque eu sou apaixonada por esse fecho. Desde quando a Jô começou a vender, tá? Só que eu nunca tive coragem de usar. Porque eu não sabia. Eu não sabia nem o nome desse fecho. Tinha vergonha de perguntar. Aquelas coisas, aqueles orgulhos burros que a gente tem. E aí, eu tomei coragem de falar com a Jô. Falei, Jô, eu amo esse fecho. Eu acho lindo, mas eu não sei o que que é. Eu não sei como colocar. E agora, eu tô aqui. Colocando e mostrando pra vocês também o que eu acabei de aprender. Porque assim, nós artesãs temos que ter esse cuidado. A gente tem que fazer isso. A gente tem que aprender coisas novas. E principalmente ensinarmos umas às outras. Então, gente, olha só que coisa linda. A linha. Eu não tenho shine na minha cidade, gente. A Jô manda pro Brasil todo. Se você quiser fazer essa peça em tecido, vai ficar linda. Se você quiser fazer em PVC, vai ficar linda. O shine é facílimo de se trabalhar, tá? Eu penei mais porque eu não sabia colocar o fechinho de torrequete. Agora que eu sei, ninguém me segura mais, gente. Vai ser um tal de fazer bolsa assim, desse jeito. Olha. Vou passar a costura em volta dela todinha. Pra vocês verem como é que ficou. Amores. Aqui está a nossa carteira. Olha só que coisa linda que fica. O shine realmente é um material incrível pra se trabalhar. Eu agora já tô doida pra fazer necessaire, fazer uma bolsa com ele. É perfeito. Olha só o fechinho. Que charme, olha. Gerei pro lado. Abri. Minha carteira. Linda de bonita. Ó. Tem espaço aqui pra dinheiro. Cartão. Moeda. Segredo. O que você quiser colocar. Mais espaço aqui. Tá vendo? Esse bolsinho também, gente. Se vocês quiserem, vocês podem fazer dividido ao meio, tá? Eu preferi fazer tudo inteirinho. E aqui, ó. Pro celular. Gente. Ficou lindo, não ficou? Eu espero que vocês tenham gostado muito da aula de hoje. Foi um pouco confusa. Foi um pouco atribulada pra mim. Porque algumas coisas eu realmente trabalhei hoje pela primeira vez. Nem sempre eu tenho tempo de testar os materiais antes de dar aula pra vocês. Mas eu garanto que com essas medidas, esse passo a passo pra se fazer essa carteira, você vai fazer uma carteira linda, fácil de fazer, rápida de se fazer. E se você for fazê-la no tecido, no tricoline, não esquece. Manta R1, tá? Além de todas as medidas, manta R1. E faz um cute bonito do lado de fora. E põe um fecho desse, gente. Olha que espetáculo. Se você não tiver esse fechinho de coração, você não tem como pedir na sua cidade, não tem condições de comprar no momento, não tem problema, tá, minha amiga? Usa o botão de imã, como eu já ensinei em outras bolsas, como eu já ensinei pra vocês em outras aulas. Tá bom? Um beijo enorme no coração de cada uma de vocês. E até a próxima aula.